Antes de começar, vamos aos ingredientes. Vamos precisar de 200 gramas de macarrão espaguete, óleo ou banha suficiente para fritar o macarrão, uma cebola média cortada em pequenos cubinhos, dois dentes de alho, casca de três bananas, quatro laranjas com casca, 20 folhas de vinagreira, 10 folhas de orapronobis, 10 folhas de serralha, sal a gosto, 2 litros de água e duas folhas de louro. O prato feito de hoje está chegando com uma receita de macarronada, mas bem diferente, eu te garanto, do que você já viu nessa vida, viu? É uma macarronada com queijo, com carne, nada disso, com planta punk. O Alcir é professor de gastronomia, está aqui para ensinar para a gente essa macarronada. Primeiro, Alcir, me explica, explica para o pessoal de casa o que é a planta punk. Aqui nós temos a orapronobis, né? Algumas regiões vendem, outras não. Então, aonde você não tem, você não acha em feira, comércio, por isso que ela é considerada uma punk, não é convencional porque não tem uma produção e comercialização. Aqui nós temos a serralha. A serralha é uma planta espontânea, muito nutritiva e que ela também é considerada porque dificilmente a gente não acha em feira e nada disso. Muita gente já deve ter visto a serralha aí pelo mato. Com certeza, vocês têm no quintal de vocês. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, estão no meu pequeno quintal. É um quintal pequenininho que eu tenho e ela nasceu lá e eu como ela direto. E aqui tem a vinagreira, né? Que é o hibisco, também muito nutritiva, fácil de plantar. Essa aqui, ó, é só plantar o galho. O galinho você tem, isso aqui é rico em proteína, gente. Rico em proteína e ferro. Então, essa aqui, ó, rica em cálcio, tá? Em sódio. Essa aqui é rica em proteína, ferro, fósforo. Então, você tem um alimento que você pode ter no seu quintal, tá? Pra você fazer os seus preparos. E nutritivo. Isso. Aí você tem, por exemplo, a banana. A banana, o fruto dela, a banana, isso aqui não é uma panque. Porque você produz e comercializa. Mas a casca vai pro lixo. Não. Ela é uma panque. Por quê? Você, por ela não ser utilizada na gastronomia, é considerada uma panque. Vocês sabiam que ela é tão nutritiva como o fruto. Então, a casca, ela não deve ser jogada fora. Comeu. Isso aqui você guarda pra utilizar na comida do dia a dia. Se você picar isso aqui bem, você cortar isso aqui bem pequenininho, tá? Se você cortar isso aqui bem pequeno, desse jeito aqui, ou mais, e você misturar, por exemplo, numa carne moída ao molho, isso vai se misturar no sabor? Você não vai. Se você botar meio quilo de carne, meio quilo de casca, as pessoas vão achar 100% é carne. Nada de jogar casca de bala na porta mais. Vamos aproveitar tudo. Vai ser nutritivo pra todo mundo, saudável. Agora, o nosso primeiro passo da macarronada é qual que é, Alcia? É, aí a gente tem... São três situações. Uma, a gente não vai fazer o macarrão convencional. Água quente e o macarrão. A gente vai fazer uma técnica ou de assar o macarrão, assar no forno normal, ou fritar. Isso aqui ele fez na fritadeira elétrica, né? Foi na fritadeira elétrica. Há uns minutinhos. Isso, três minutinhos, você já tem o macarrão já. Agora, você pode fazer no forno, ou fazer o que nós vamos fazer aqui agora, fritar ele. No óleo ou na banha? Isso. A questão do fritar é tipo aquela coisa assim, ah, é consumo de gordura, né? Então, fica a critério, mas você pode fritar sem nenhum problema. Nosso óleo já esquentou pra gente mostrar como que faz aqui o macarrão frito. Então aqui, ó, ele é rapidinho. Olha, ele já tá borbulhando. É só um susto no macarrão quase, né? Olha, já mudou de cor. Ele lembra aqueles palitinhos salgadinhos, né? Que a gente vê no supermercado. Isso. Não, ele pode fazer. Dá pra fazer aperitivo pras crianças. É muito rápido, tá? Mal deu tempo de ficar no fogo, hein? Foram segundos. Fritou o macarrão? Beleza. Deixa ele reservado. Tá? Aí aqui agora nós vamos fazer o nosso fundo. Ah, já fiz a higienização da laranja. A gente vai bater a... A gente vai precisar de dois litros d'água. Tá? A gente vai aqui, não precisa tirar a semente, nada disso. Tá? Não há necessidade. Corta em pedaços. Corta aqui em pedaços. Ela é inteirinha. Aproveita tudo. Ah, pessoal, a casca tem mais vitamina C que o fruto, tá? Então a casca não se joga fora. Laranja picada e agora? O que a gente faz? Pronto. Então nós vamos agora bater, tá? Essa laranja com folha de louro, tá? Com água. Então acabei de bater, que é a cor com a casca. Aqui eu vou usar um chinoa, mas você pode ter uma peneirinha em casa, sem problema. Já tá coando dentro da vasilha com água quente. Isso, porque eu vou esquentar esse líquido aqui, depois ele vai fazer a coxão, vai cozinhar o macarrão. Tá? Ele tá frito, mas ele ainda vai ser cozido. Agora nós vamos para o preparo do nosso macarrão. Ali deixa esquentando ou não? Ali tá esquentando. Deixa esquentando o caldo também. É, eu vou deixar ele esquentar porque eu vou usar ele no fundo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou refogar. Você pode usar um pouquinho da mesma gordura, não tem problema. A gente fritou o macarrão. Isso. Olha na panela então, já tá frito. Olha o banha, o azeitezinho de buriti também fica muito bom. Delícia. Tá? Agora, joga a cebola. Aqui a cebola. Ela tá picadinha em ciselê, né? Que é um cortezinho quadradinho. Bem pequenininho, tipo cubinho. Aqui agora eu vou botar o alho. Pra dar aquela refogada, que sobe aquele cheiro na cozinha, delicioso. E olha só, dá uma olhada ali, João, que o caldo da laranja, olha lá, tá fervendo, ó. Ele deixou ali. Ó, aqui eu vou usar como pimenta, a pimenta de macaco. Uns também chamam rabo de macaco. Quem não tiver essa pimenta, pode usar a pimenta do reino. Pode usar a pimenta do reino. Agora eu vou refogar a casca. Ó, se eu quiser fritar a casca, pode. Se você quiser fritar ela, tá? Ah, você pode fritar antes sem problema. Então antes de usar a pimenta, a pimenta tá reservada aí. É, a pimenta só vai paromatizar depois. Perfeito, a gente já tá refogando a cascinha de banana. Aqui eu botei a casca de banana. Se quiser fritar, fica uma consistência mais... Isso, aí é como se você... Tem gente que gosta de fritar a carne antes de fazer um cozido, né, um ensopar. Aí fica a critério. Você pode fazer com a mesma técnica que você prepara a carne. Aí, por exemplo, se a laranja tiver muito ácida, se você achar que... Tipo assim, que tá... Tem gente que não gosta muito de paladar ácido. Tá amarrando ali. É, tem gente que não gosta. Aí você bota açúcar. Bota um pouco de açúcar. Pra dar uma quebrada. Vai ser... Ela vai dar uma harmonizada pra ficar legal. Mas essa laranja aqui tá doce. Perfeito. Eu vou colocar aqui um pouco do meu... Ele já começou a grudar no fundo. Eu não quero que queime. Só pra poder dar aquela... Isso. Tirar aquela capinha ali do fundo. Eu vou deixar só aqui agora, dar uma... Cozinhar só um pouquinho. Ainda mais cheiroso. É. Vou deixar ele cozinhar um pouquinho. Aí eu vou incluir o restante do suco e depois o macarrão e começo a temperar ele. E por último as folhas. Não há necessidade de colocar folha antes. Até mesmo se você cozinhar muito, vai perder nutriente. Dez minutinhos mais ou menos, né, pra dar o tempo de cozinhar aqui a banana. Vai adicionando o caldo da laranja se quiser, né. Dependendo... Só assim, começar a grudar no fundo, aí você vai botando o caldo. De pouquinho. Tá. Agora o que a gente faz? Isso. Aqui agora eu vou despejar todo... Todo o caldo. Tá. É aí? Deixa eu aqui só... Isso o macarrão vai cozinhar. Mesmo frito a gente ainda vai... Então aqui, ó. Nesse processo. Vou pegar esse aqui que foi frito. Aqui, ó. Aí, pessoal, por exemplo, como aqui eu refoguei a casca de banana, você pode botar carne... Hum... Carne desfiada ou carne moída também, junto com a carne. Posso fechar um pouco daquela macarranada tradicional pra ela? Isso, pode. Você pode, inclusive, se você quiser, acrescentar tomate. Se você quiser cozinhar com esse molho aqui e depois acrescentar um molho de tomate, também pode. Não vai ter que... Não, vai não. Não, vai agregar sabor. Olha só. Não tem problema nenhum. Agora o sal. Agora eu tô usando sal. Vou usar a pimenta. Então aqui agora nós vamos deixar cozinhar um pouco. Tá? Ele não gruda. Você pode deixar cozinhando aqui que ele não vai grudar. Nosso macarrão cozinhou. Tá no ponto, Alcir? Já tá aqui no ponto. Agora nós vamos incluir as folhas. Lembrando, tá aqui a serralha, a vinagreira... E ora pro nobis. Aí aqui agora eu posso... Ah, nesse macarrão. Fazer um ovo, uma linguiça, né? Posso fazer um bife. Não é aquele macarrão grudento. Olha como é que ele fica legal, ó. Então aqui a gente tem um prato altamente nutritivo, que não custou... Aqui vai dar pra comer umas três pessoas. Tranquilamente. Tranquilamente. E vai sair a um real por pessoa. Aqui já tá pronto. Agora nós vamos empratar. Bora provar então. Então eu tô doida pra saber como que é esse macarrão diferentão aí. E riquíssimo, viu? Barato no preço, mas rico ali em nutrientes. Nossa macarronada tá pronta. A gente tirou a máscara aqui pra poder experimentar. Na verdade, se jogar aqui nessa delícia, né, gente? Esse que é um prato vegano, né, Alcir? Nesse caso a gente não usou a carne. Quem quiser pode usar, mas é um prato também uma opção aí pra quem gosta de comida vegana, né? Isso mesmo. Então aqui é um prato 100% vegano, 100% natural. Maravilhoso. Agora é a hora de experimentar, que eu tô curiosa. Pra mim é um prato bastante novo, bastante interessante. Eu quero provar pra saber o sabor agora. Vamos lá. Vamos lá. Muito gostoso. O macarrão frito, ele fica firminho, né? Delicioso. O sabor da laranja dá um sabor diferente, mas muito agradável. Muito gostoso mesmo, gente. Tá aprovadíssimo. Viu que não sou vegana, viu? Comeria tranquilamente todos os dias aí. Como ele disse, dá pra fazer marmitinha pra semana, porque tem o caldo aqui. Muito bom, Alcir. Tenho certeza que muita gente vai abrir a mente que é importante isso, né? É possível se alimentar, né? E não ter nenhum problema de saúde por falta de alimentação. Perfeito. Eu continuo aqui na nossa macarronada punk. Tchau, tchau. Bom almoço pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto